Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Amazonas tem enfrentado o maior calor dos últimos 10 anos. E o amazonense tem sentido na pele o aumento da temperatura. A repórter Lini Vindar fez uma matéria especial pra você. Acompanhe. O calor amazônico não dá trégua e ainda falta alguns meses para acabar o verão, com as temperaturas cada vez mais elevadas em Manaus. O verão amazônico iniciou em junho e de lá pra cá, a capital amazonense registrou o menor número de chuva. E na última quarta-feira, dia 12 de agosto, muitos manauaras comemoraram com a chuva que caiu sobre a cidade. Na última quarta-feira nós tivemos uma chuva bem rápida que acabou agradando muito o clima. Pra alguns, outros, nós sabemos que as opiniões divergem, né? Precisamos trabalhar, estudar e talvez a chuvinha possa atrapalhar um pouquinho. Hoje nós estamos com ele novamente, com esse sol maravilhoso. Apesar de ser um fenômeno da natureza, a sensação de calor acontece, segundo os especialistas, com a redução das nuvens e a baixa umidade do ar. Em decorrência disso, as chuvas só tendem a diminuir. E além disso, o verão amazônico também sofre a influência do homem, explica os especialistas. É importante a gente diferenciar quando o cidadão pode estar dentro de uma área vegetada, como é o caso de uma área próxima do setor da Ponta Negra, da praia, onde a gente tem, inclusive, a brisa do rio e ela favorece o que você tem uma sensação térmica de alívio. Enquanto que se a pessoa, o indivíduo, estiver numa área muito urbana, com muito prédio, com muito veículo, onde a gente tem dispersão de monólogos de carbono e pouca área vegetada, a sensação térmica acaba ficando mais elevada do que ela é prevista, em torno de 3 a 4 graus. E a sensação de calor é quase insuportável, tem motivos. De acordo com o especialista do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, o ano de 2020 pode entrar para o registro como o mais quente da última década. Então, pessoal, uma característica muito importante que acaba favorecendo a ocorrência da precipitação, da chuva no nosso setor, é que grande parte dos sistemas frontais que se deslocam aqui no hemisfério sul, eles passam da Argentina, chegam na região sul, sudeste, às vezes até o nordeste, e eles acabam alinhando um canal de umidade aqui para o nosso setor. Durante o período da estação seca, essa frequência de sistemas frontais, das frentes frias até o nosso setor aqui norte, ela acaba diminuindo. Então, isso aí acaba favorecendo que a gente tenha pouca precipitação. Normalmente, nos dias, a gente tem uma grande massa de ar seco aqui, ela acaba atuando como um bloqueio desses sistemas frontais, que grande parte passam para o Oceano Atlântico e acabam se desintensificando. Obrigada, Aline. Matérias como essa você acompanha na Editoria Amazonas. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.